Globo decide colocar a Eliana de escanteio em menos de três meses que ela chegou na emissora. E o motivo de cortar a Eliana da programação, gente, é que o canal estaria com medo do público ficar cansado da imagem da apresentadora. E a Eliana mal chegou na Rede Globo, como eu disse, há menos de três meses e já está sendo jogada de escanteio pela Rede Globo. Na tarde dessa quinta-feira, segundo jornalista Alessandro Lobianco, ele divulgou com exclusividade, gente, que a Globo está pensando em cortar a participação de Eliana de alguns programas da emissora simplesmente para não cansar a imagem dela. Parece que a única atração que terá uma exceção será o Criança e Esperança, mas ainda assim com algumas regras. De acordo com o colunista da Tarde é Sua, os chefões da Globo precisam se reunir para debater o futuro da apresentadora nos próximos meses. E segundo Alessandro Lobianco, gente, eles estariam na dúvida sobre a presença dela na atração que visa arrecadar lucros, que é o Criança e Esperança, e também no Vem que Tem, que é o programa de ofertas da Black Friday. Conforme o que foi explicado ali pelo jornalista, gente, a equipe da Globo estaria com medo da presença da Eliana nas duas atrações acabar gerando um conflito de interesse. No entanto, gente, a Globo teria percebido que seria estranho se o Criança e Esperança não contasse com a presença de Eliana, tendo em vista que ela foi uma das maiores contratações feitas pela Rede Globo nos últimos tempos. Então, os chefões teriam aí chegado a uma conclusão de que Eliana poderá sim participar da atração, porém, em um tempo muito pequeno e ainda com foco que não seja nela. Mas assim, os outros apresentadores do programa. O foco não vai ficar na Eliana e sim as outras pessoas que estiverem ali. Ela vai participar muito pouco ali da programação. Já na intenção de que ela não seja percebida. Tipo, ela esteve lá, mas eu nem vi ela. Tipo assim. Mas eu quero saber qual a sua opinião. O que você acha dessas decisões que estão sendo tomadas quanto à imagem da Eliana na Globo? Obrigado.